Bom dia, gente. Vou mostrar aqui o jardim da minha vizinha, da Dona Laide. Deixa eu mostrar a minha vizinha primeiro pra vocês. Essa daqui é a minha vizinha, a Dona Laide. Dona Laide, fica assim porque... Fica lá naquela planta. Essa é a minha vizinha, a Dona Laide. Essa vizinha aqui, eu fiquei longe dela oito anos, ela ficou meio chorona. Diz que era pra mim voltar, né, Dona Laide? Mas agora eu tô aqui. Então tá. Então, se Deus quiser. Olha o coqueirinho dela, que lindo, ó. Então eu pedi pra ela pra mim fazer o vídeo pra vocês verem. Aqui, ó. Muito bonito, ó. Em cima da máquina dela. E ela do lado, ó. Que lindo. Tem esse outro vaso aqui, ó. Com a sambambainha. Esse vaso aqui foi o que fiz, né? Muito bonito. A sambambainha tá aí, né, Dona Laide? Agora tá brotando. Aqui, ó. Tem mais coisa aqui, ó, gente. Cada coisa bonita. Olha. O claro fica. Olha a pé de ceboia. Vem até embaixo. Ó, que grandão. Muito bonito. Olha outro vaso que eu fiz pra ela, mas ela não plantou nada ainda. Por enquanto tem só um par de sapato dentro. Olha isso daqui, ó. Ela é cuidadosa com as plantas dela, gente. Olha que linda. Olha. Muito bonito. Olha os pés de... Comigo ninguém pode. Olha aqui, ó. Bonito o cantinho dela aqui, ó. Leiro da paz. Leiro da paz. Leiro da paz. Comigo ninguém pode. Olha um pé de uva. Tem até um cacho de uva lá, ó. Deixa eu ver se eu entro lá. Pra mim gravar o cacho de uva. Opa, vai cair aqui. Olha o cacho de uva. Olha a dona Laide. Logo essa ela tá comendo uva. Ah, é? Olha aqui, ó. O ano passado deu bastante. Que bonito. Tem mais outro ali, ó. Olha a orquídea dela. Que linda a orquídea. Renda portuguesa. Olha a outra cacho de uva ali, ó. Renda portuguesa, uma paia de merda. Essa daqui que é a renda portuguesa, dona Laide? Não, a renda portuguesa é essa daqui, ó. Ah, é essa daí. Olha eu. Não conheço muito bem planta, não. Essa daqui é... Olha a renda portuguesa dela. É chorão. Esse é o chorão? Chorão. Ou chorão. Muito bonito. Eu tenho um pé de chorão também, mas não tá muito bonito assim, não. Tem essa lambaia de merda. Olha a outra jiboia. Olha, essa jiboia tá indo lá em cima. Tá. E tem essa lambaia de merda também. Olha, gente. O pé de jiboia dela. Olha que lindo. Olha, tá enramando tudo, ó. Olha, já tá caindo. Daqui a pouco a senhora tem que ir por ele mais pra lá. É, roubou. Aqui eu tinha na parede inteira, lembra? Tinha na parede inteira. Aham. Eu vou pôr na atriz. Na parede. Tem um quadro aqui, ó. Olha que lindo o quadro dela. Alô. Olha, gente. Numa pata, olha. Olha, já veio buscar a menina. Olha que bonita. Ela já chegou aí? Olha, gente. Aí, continuando. Essa outra plantinha dela aqui, ó. Tem uma folhinha. Olha essa que linda. Essa aqui eu já mostrei. Essa sambambaia. Muito bonita. Olha as orquídeas dela. Mas não tem flor. Que cor que é a flor, dona Laída? Essa orquídea? Pink. Ela tá aqui se queimadinho aqui. Foi do sol, né, dona Laída? Se queimado. Olha. As duas é pink? As duas. Olha a outra. Que bonita. As duas é pink. Então, ó. Muito bonita as plantas dela. Ela tem um cuidado com essas plantas. Só dó, né, dona Laída? A senhora tem? Eu tenho cor. Olha que linda. Olha outra. Pé de jiboia. Ela gosta muito de pé de jiboia. Aqui, ó. Bonitinha. Grande. Tem cor, tem estrelinha. Mais um pé de rosa. Essa tá cheia de botãozinho. Que cor que é, dona Laída? Essa é amarela e branca. Essa é amarela e branca, né? Essa é branca e fica amarela. Tem... Como que é o nome dessa planta aqui? Aí é a orelha de burro. Orelha de burro. Aí parece o meu irmão, a orelha de burro. É. Olha a outra orquidinha aqui, ó. É a outra orquidinha do mato. Essa é do mato? Essa é do mato. Olha que linda. Que cor que é a flor dela? É amarela. A flor dela é amarela. Amarela pintadinha de preto. Amarela pintadinha de preto. Essa outra ali é é essa. Essa é do vasinho da planta. Qual? Essa de cima aí, ó. Essa daí é é a Erika. É. Ah, a Erika tem uma florzinha. Essa é miudinha, a florzinha dela? Ela cresce um pouquinho mais. Olha, gente, o tamanhinho da florzinha da Erika. Érika, que ela chama. Érika. E a outra aqui é crisântina. A crisântina não é antúlio. Antúlio. E tem outro pé de jiboia. Um pé de jiboia e um pé de flor de maio. É. Essa flor de maio aí é que cor? É. É. Pink também. Pink. E tem esse pé aqui, ó, dessa planta. Essa flor que eu não sei o nome. Ela sabe de quase todo o nome das plantas. Já eu não sei. Olha o vaso de 11 horas. E esse aqui é o quê, Dom Laíbe? Essa daí é pimenta. É pimenta de efeito. Ah, sim. Olha que lindo. Eu nunca tinha visto. Essa 11 horas. Ah, tá aqui a florzinha. É vermelha, né? Meio um puxado com rosa, né? É rosa. Bom, gente. Vocês já viram os vasinhos. Isso aqui é uma coisinha que ela colocou. Olha que lindo. A cor é a rosa. As rosas. E a cor. Olha que lindo. É o Roberto já do meio. Opa. Tô tropecando. Olha a pata. Carregadinha de 11 horas e... 11 horas. E rosa. E rosa. Olha essa daqui que linda. Rosa. Olha a branca. Ah, e tem a couve dela. Mas ela tem um bicho comendo a couve. E essa daqui como te chama, Dom Laíbe? Essa aí é a estrelinha. Essa é a estrelinha. Ai, tem um... Aquele bicho lá, Dom Laíbe. O que é isso? Ai, a lesma. A lesma. É a lesma. Essa daqui é a coroa de reis. Ela acaba com a... Olha que linda. A estrelinha. A estrelinha. Aqui, ó. A lesma não acaba com a estrelinha? Não, eu ponho sal nela. Ah, sim. O sal é bom pra lesma aí. É bom. Mas é uma dica no canal aí pra quem tem pran. É. Essa daqui é como? Coroa de reis. Coroa de reis. Que cor que é a cor? Ela só abre. Ela é rosa e branca. Ela só abre... Ela só abre enfinada. Ah, sim. Ela dá coro enfinada. Legal. Bom, gente. Essa daqui é a erva e cidreira. É o chazinho pra dor de garganta. Essa daqui é melissa. Chama melissa. Ah, tem um cheirinho gostoso. É bom pra garganta? Quando tá com... É bom pra garganta. Dor de cabelo. Bom, dona Laide. Já terminei de fazer o vídeo da senhora. Agora vamos despedir do pessoal. Bom, gente. Curta aí as plantas da dona Laide, tá? Dá seu like. Compartilha. Que ela é gente boa. Olha ela aqui, ó. Dá tchau, dona Laide. Tchau, tchau. Boa sorte. Tchau. Tchau, gente.